Gente, passamos da inversão, a gente tá aqui pra comprar um ticket do metrô pra gente ir pro hotel. É uma linha nova que eles criaram aqui por causa das Olimpíadas. Tá muito frio. Uns 14 graus, até que não tá tão frio assim não. Eu botei a blusa aqui porque senão eu ia morrer de frio. E estamos aqui. Chegamos. Tá focando, não tá focando nenhum, né? Tá bem friozinho aqui. Ai, aqui tá quentinho. Passando em frente à padaria, o cheiro é muito bom. A gente então pegou aquele metrô do Orly. Como é que é o nome do estado? São Ponte Candelé? Alguma coisa assim. Ponte Candelé, alguma coisa assim. Descemos aqui e a gente tá andando, né? Uns 15 minutos da estação pro hotel. Tá começando a chover, ou seja, nós vamos ter que correr. Tá começando mesmo a chover. E chegando lá no hotel, eu conto um pouquinho do perigo que a gente passou. Porque a gente já gastou, entre aspas, 10 euros à toa. Não foi tudo lá em jatão, mas enfim. E é isso. Bora. Ai, gente, tá um friozinho muito bom. Tá aqui que tava no calor do Brasil, né? Tô me sentindo numa praia aqui pra mim. Tô um frio. Nossa. Acho que tá fazendo uns 15 graus. E tá bem tranquilo a temperatura. Não tá uma coisa assim estrondosa, não. Só tá pesada a minha mala, mas... Enfim. Beijo. Aqui somos nós, gente, no Louvre. Eu não tô filmando muita coisa com a câmera, porque a câmera tá difícil de pegar, às vezes. Então a gente vem andando. A gente pegou uma linha de metrô nova, que é a M14. E essa é a M14, gente, ela é vida. Porque a gente pegou ela do aeroporto até o hotel. E do hotel até aqui. E tipo assim, do hotel até aqui foi tipo 5 minutos de metrô. Foi tipo 3 estações só. E do Orly foi 15 estações. Mas sim, o que a gente ia gastar de Uber, a gente gastou tipo 20 euros. 10 euros cada um. Do Transbox. E o metrô 2,15 cada um? 2,15 cada um. Agora a gente tá aqui. Turistando aqui do lado do Louvre. Porque das vezes que a gente veio, a gente só deu uma batida de olhada, né. Porque era o último dia já, então... Ai, eu tô amando esse clima. Tá muito bom, véi. Ai, como eu amo frio. Gente, vou fingir agora que eu sou aqueles... Youtubes de viagem. Então a gente tá aqui no Louvre agora. Eu não sei quase nada da história do Louvre, então... Eu tinha muita vontade de conhecer o Louvre. Principalmente por causa da área egípcia. Por que eu tinha vontade de conhecer a área egípcia? Por causa de Miracos também. Então, né. E, mô, qual que é a área que você queria mais conhecer da... Sei lá. Sei lá, qualquer coisa, né. Gente, aqui é muito grande. E assim, essa é a terceira vez que eu fui pra Paris. E da terceira vez, só agora que eu rodei essa parte aqui do Louvre. Que eu nunca tinha entrado desse lado aqui. E tá até abrindo um solzinho, eu acho, viu. Será? Então vai filmando, eu vou mostrar que eu abro todas as partes. Então, o que eu saiba são três pirâmides e a central no meio, né. Na verdade, são quatro contando com a central. São as quatro pirâmides. E tem algum lugar aqui que meus pais foram e que eu já fiquei sabendo. Que teve uma pirâmide invertida, mas eu não faço a mínima ideia de onde seja. Enfim, é isso. Vamos andando, vamos bem. Gente, olha essa vista, que linda. Ai, eu amo quando tá frio. Ali na pontinha, acho que já passou. Não dá pra ver daqui não, mas não. Mas dá pra ver a torre e aí foi de lá. Ai, eu amo as músicas de Paris. Olha, gente, a gente tá aqui no Jardim das Tulerias agora. Fica bem diferente pro Louvre, deixa eu mostrar pra vocês. Agora eu peguei a câmera. Vai ficar alternando um pouquinho entre o meu celular e a câmera. Então o Louvre tá bem ali. Fiz aqui tudo. É o Jardim das Tulerias. Dá até pra ver um pedaço ali da Torre Eiffel. Jimmy. E, gente, tá tão bonito o clima. Nesse jeito mais... Frioso. Um jeito mais frioso, né. Eu vim com esse meu blazer aqui. Nossa, nem trova de roupa, gente. Porque a gente deixou as malas no hotel. Não sei se eu falei. E depois que a gente deixou as malas no hotel, a gente foi e veio de metrô até aqui. E aí o check-in, nossa, só 3 horas da tarde. Agora são 1 hora da tarde. Ainda tenho que comer alguma coisa pra comer que eu tô com fome. Gente, olha aqui. Aqui, quem já viu meus vídeos de 2019 já reconhece, né. Enfim. Ali, então, é a Place de la Concorde. Deixa eu... Esse negocinho ali. E ali atrás é o Arco do Triunfo. Eu não sei se tá dando pra ver, porque o foco tá péssimo. Acho que agora dá pra ver o Arco do Triunfo atrás e a Place de la Concorde na frente. Nós vamos andar tudo isso aqui a pé. E nós távamos... Ali. Enfim. Gente, meu cabelo tá tão bonito. Porque assim, meu cabelo no frio, ele fica bonito, entendeu? Eu tenho que elogiar, né. A gente tá quase chegando. Uma hora a gente chega. Gente, eu devia ter que tragar as luvas, mas as luvas estavam dentro da mala. E pra abrir aquela mala, realmente só quando estiver no quarto. Porque ela tá tão bem trancada, que só Deus. Olha a gente, a torre bem ali. Plena. E aqui, ó. Tudo em obra. Famoso Paris em obra, né. Novidade. Vamos voltar lá, porque a gente vai passar por debaixo do portão pra ir pra frente. Pra seguir reto lá. Não, não, não. Ó a mãe, tô pegando a água aqui na sua garrafa. Do negócio pra beber aqui. Então a gente chegou aqui, gente, na ponte Alexandre III. E olha que visão legal que ela tem. Tá, tô refendo. Deixa eu te mostrar. Pera aí que tá. Tá na frente o negócio aqui. Olha. E uma coisa muito engraçada. Paris é muito símbolo de noivado. Tipo assim, cada canto que você olha, tem alguém filmando alguma coisa de noivo. Do outro lado ali também da rua, tem uma pessoa tirando foto ali no cantinho ali de noivos. Muito doido isso aqui, de pensar. Olha, gente, que vista bonitinha. Uma graça. O que você achou, amor? Dá a sua opinião de Paris até agora no frio, que você só veio no calor da última vez. Esquece a sua opinião. Nota 11. É frio. Oi? Nota 11. Nota 11, tá vendo, gente? Se vocês forem vir para a Europa, vocês venham no frio. Não venham no calor. É dica de ouro, literalmente de ouro, tá? Isso aqui é ouro? Não. Ouro. Venham na Europa no frio, porque no calor, além de você ficar soando que nem um porco, é insuportável. O calor é muito ruim aqui. Mas olha que lindo, gente. Sem contar ali que eu tô amando os casais tirando foto ali. Gente, eu vim aqui nessa loja porque a Franjuíza faz um perfume aqui. Dizem que a experiência é boa, então eu tô aqui pra conferir. Pear e cotton candy. Você ouro? Me. Ok. Peixe, pear e cotton candy. E para número 5, é cedar e pine apple. Cotton candy. Eu gosto muito disso. É bom. Up. Do tipo assim. E você, fã. Você tem que se sentir. É realmente bom. Muito bom! Obrigada! Cheira! Porque é suíço, eu gosto de perfume suíço Suíço e frutinho! Sim! É muito bom! Você gosta? Sim! Ok! Então eu gostaria dessa bota! Ok! Que lado grande? Óbvio! Então eu tô aqui na UFACIVIT, aí você cheira do 1 ao 9 E aí você escolhe duas fraganças Eu tô levando aqui o perfume maior O que você achou da experiência? Top! Ficou bom! Ficou bom, né? Eu sei fazer escolha de perfume Eu escolhi, gente, o 3 e o 5, porque é doce Então a gente tá aqui na Champs-Elysées, gente Acabei de comprar, mostrei pra vocês lá na UFACIVITY Eu acho que é assim que fala Super gente boa, mulher da loja Eu acho que o que eu vi foi no Tik Tok Alguém recomendando essa experiência de você fazer o próprio perfume E eu fiz um perfume mais doce, porque pra quem não sabe eu amo perfume doce, né? Por sinal, meu perfume da vida no momento que eu comprei Que me deu de presente de aniversário, é o Prada Candy Que ele tem caramelo e baunilha Esse que eu fiz hoje na UFACIVIT Na UFACIVITY lá, não sei o que Ele é um perfume mais cítrico, mas é doce também E agora a gente está indo na loja da Apple E eu estou doida pra ver o... Como é que fala? Tem uma farmácia aqui também, ó Então eu acho que ali tem uns negócios que eu estou querendo Aquela farmácia A gente vai na loja da Apple E eu ainda estou caçando onde está o prédio da Louis Vuitton aqui Porque eu sinceramente não vi ainda aquele prédio lá deles Chegamos, gente Cadê? Na loja Pra comprar o meu Apple Watch Gente, estamos aqui comprando Ai, estou muito ansiosa pra testar Olha o tamanho dessa loja da Apple Essa loja é muito grande, velho E ela é muito chique também Ali tem um Apple Vision Pro Quero testar ele Olha Muito chique essa loja Ele foi buscar o Tax Free Achei chique Nem sabia o que tinha o Tax Free Depois a gente tem que passar lá no aeroporto Quando a gente foi embora E levar os recibos Achei chique Achei chique Gente, então No caso eu comprei O meu O meu Eu vou abrir Eu quero usar Deixa eu tirar Nossa, agora eu estou ferrada aqui pra conseguir arrancar esse trem daqui Ah, tá Desculpe Foi Gente, eu estou canhota, tá então Ai, eu amei É no cabo todo Tá conectando Caímos ali da loja da Apple E gente Comprei Gente, voltando que eu estava falando Que meu celular acaba a bateria No meio do trem Eu estou usando aqui o cabo pra carregar, ó Comprei o relógio Chegar no hotel Eu mostro melhor pra vocês Eu estou achando o máximo, gente Que ele tem isso aqui Você dá um toquinho, ó Eu não sei explicar Não dá pra ver aqui lá Se eu fizer assim vai dar Depois eu mostro isso daqui Olha aqui, gente, a loja da Bvlgari E Tão famosa Eu acho que vai ser um hotel da Louis Vuitton Que se eu não me engano É com uma de mala E Gente, olha essa estrutura Isso daqui é só pra Tipo a carcaça Pra eles poderem fazer Ele não vai ser assim aparentemente Eu falei Nossa Então Vamos andando Pra gente chegar no Arco do Triunfo E depois que a gente for no Arco do Triunfo Nós vamos comprar alguma coisa pra comer E já ir direto pro hotel Nós vamos comer no hotel Porque nós é desse E estamos chegando, gente Eu acho que deve estar muito engraçado, né? A mudança de tonalidade das duas câmeras Que eu estou filmando Uma hora com o celular Uma hora com a câmera Então, assim A câmera do iPhone Eu acho que ela é mais clara E mais viva E a câmera minha Ela é mais fria Não vou saber explicar Enfim, vocês devem estar reparando A diferença de filmagem Estamos indo Do outro lado da rua E o Arco do Triunfo Gente Bora E aqui está, gente O Arco do Triunfo Eu acho que ele está de lado, né? Vamos ver ele de frente agora Espera aí Ele estava de lado Meu relógio está aqui me parabenizando Que eu estou andando Obrigada, relógio Esse aqui ele de frente, gente Está um vento tão frio Está cortando aí, amor Está frio Está extremamente frio E aí, você achou do Arco do Triunfo? Se eu não me engano Se eu não me engano Posso estar ficando doida Os nomes que estão escritos ali É de quem morreu Foi em qual guerra? Gente, descobri que não foi gente que morreu, tá? Na verdade, foram de batalhas que o pessoal venceu E os nomes dos soldados Pelo que eu entendi Giovanna também é história Mesmo que eu odiava a aula de história Quando eu era criança Agora a gente vai correr para o hotel Porque a gente está aguentando mais ficar aqui Nesse frio A minha mão está congelando O resto está tranquilo Mas a minha mão Eu estou pedindo socorro Aqui temos nós Novamente No metrô A gente está indo para o McDonald's E depois do McDonald's a gente vai Para o hotel A gente vai ver se a gente vai no supermercado para comprar Não tem nada para ajudar Água Paramos Tipo no Carrefour aqui Eu acho melhor a gente passar lá no outro Porque aqui não tem gelado Tá De qualquer forma eu vou comprar esses dois aqui, tá? Vambora Eu não tenho mais nada aqui que eu queira mesmo No supermercado Comprei o Nutella Biscuit Eu achei ele assim Nesse trem aqui Da última vez que eu achei era num saco Ó, senão abriu bem na hora Então Estamos continuando aqui a saga Para chegar no hotel Meu Deus Gente, chegamos aqui Para fazer um tour pelo quarto com vocês O Jimmy está no banheiro Então depois que o Jimmy sai do banheiro Aí Eu olho para vocês E mostro o banheiro Então a gente está aqui Esse hotel aqui que a gente vai ficar primeiro Chama Le 14 A gente depois vai para outro hotel Porque a gente quer ficar um pouquinho mais perto da Torre Eiffel Na verdade o Jimmy que deu essa ideia Ignora um pouquinho que a gente já fez um pouquinho de uma bagunça Porque eu ainda vou arrumar, tá gente? Porque Teve compras Teve coisas que eu quero mostrar para vocês Então assim Meio caótico, né? Então começando por aqui Aqui temos a porta E atrás da porta Ó, tem um espelho Né? Enfim A porta aqui e tudo mais Aqui tem esse lugar aqui Para botar cabide Esse trem e roupa Então tá meio bagunçado Tem esse armário meio aberto Sabe? Um conceito aberto Olha a bagunça já Gente, cafeteira Aqui tem um cofre Provavelmente eu não vou usar E aqui, gente Na teoria Teria que ser Um negócio para deixar gelado Só que eu tô achando que não tá funcionando Sério Eu acho que não tá funcionando, gente Tô tentando mexer Vou tentar descobrir no Google Mas Eu acho que ele não tá funcionando Tenho quase certeza Porque As águas que estavam aqui dentro Não estavam geladas Então eu tô achando que esse trem Não tá funcionando Não tem como saber Não tem a gaveta, né? Então A gente entra aqui no quarto Tem tomadas, né? Vocês sabem que são tomadas Vamos andando E aqui é o quarto, gente Cama Tem um espelho ali Mas aquele espelho é mais fosco, né? Então Não dá pra ver muita coisa no espelho Virando aqui tem uma TV Aqui tem essa mesinha aqui Aquela luz Tem uma cadeira aqui também E aqui Eu acho que tem uma vista Deixa eu abrir aqui É, tem uma vista Tem uma janela E vamos ver aqui a janela Será que ela abre? Abre Ou não Acho que assim ela trava Enfim Não vou tentar abrir Porque eu tô com medo da janela Não abrir e eu estragar a janela, né? Então aqui é assim Basicamente Gente, o que que eu comprei até agora, né? Que assim, eu já cheguei assim Gastando muito, tudo bom? Eu já tinha vindo, gente Na viagem com a proposta De comprar o Apple Watch, tá? Não foi por impulso Eu já tava estudando Já querer comprar o Apple Watch Já tem um tempinho Então Comprei O Apple Watch, né? O Series 10 Graças a Deus que eu comprei Depois que eles lançaram o Series 10 Ou, eu tô achando esse preço incrível Eu nunca tive um Apple Watch Então assim Acho muito legal O jeito que ele responde a gente, né? Então assim Eu ainda vou configurar ele bonitinho Gostei bastante do tamanho, né? Porque o meu pulso, gente Meu pulso é muito fino Então esse daqui É o 42mm, né? Eu peguei ele todo preto, né? Com a pulseira preta E preto E eu também comprei um pra minha irmã Outra coisa que eu comprei Eu mostrei um pedacinho pra vocês Deu lá na loja Que chama Olfactivity Eu acho que é assim que fala Que você pega dois cheiros Lá da loja É uma loja que tem nove cheiros E dos nove cheiros Você escolhe dois E faz um perfume dele Então Ó Você pega dois discos Eu peguei o disco de número 3 E de número 5 E aí ela borrifa cada cheiro Em um disco E Quando você abana É o cheiro dos dois Isso é muito legal, gente E aí, ó Essa é a caixinha Olha que coisa mais linda A carta de número 3 A carta de número 5 E bem no meio O perfume Eu já tô com três perfumes Acho que eu tô fazendo até coleção Não é possível Mas Eu amei a experiência Não vou falar assim, nossa, é muito barato Mas foi 76 euros Eu acho que eu gastei nesse vidrinho aqui Eu acho que esse vidrinho deve ter o quê? Uns 50ml Eu não sei quantos ml Eu vou olhar no site deles ainda Eu acho que Ah, tem É 50ml mesmo Tá escrito aqui embaixo Ainda bem Porque eu posso levar a bordo Senão Estava ferrada Se eu não pudesse levar a bordo Não tenho coragem de despachar não, gente Não foi barato não Mas eu amei a experiência, gente Sério, achei muito legal esse aqui E eu acho que eu descobri no TikTok Igual eu falei com vocês Então a gente foi no McDonald's Por sinal Eu já até Debulhei aqui o McDonald's quase inteiro Falta só os nuggets E depois a gente foi no mercado Compramos as águas que estão no freezer Que eu mostrei pra vocês Junto com a Coca-Cola Aí eu comprei Esse daqui, gente Esse Nutella Biscuit É a melhor coisa já inventada Pela Nutella Muito bom Comprei também um Twix de caramelo salgado Que é muito bom também Eu gosto muito de coisas que tem caramelo salgado E isso aqui que eu achei um achado Um TikTok de Sprite, gente Isso aqui será que é gostoso? Não sei Mas então das comprinhas eu acho que foi isso Se tiver mais alguma coisa Eu volto aqui e conto pra vocês Vou ter que voltar também a trocar a câmera Porque a bateria dessa aqui já está morrendo Ó, gente, passando aqui A gente não tá ali assistindo coisa É o banheiro Ó, gente Aqui É o banheiro E ele é amarelo É muito engraçado Esse negócio aqui liga, amor Liga Liga? Ah, tá quentinho Como é que você ligou? Eu já tava ligado Ah, tá Então, aqui É o banheiro Olha, eu achei uma gracinha, gente Ainda mais esse espelho aqui De... Esse espelho aqui De madeirinha Eu achei uma graça Tem secador Eu gosto Mas até que eu não uso muito secador, não Enfim Este daqui É o banheiro Então, gente Vai ser aqui mesmo No banheiro Que eu vou encerrar Este primeiro vlog Eu já vou editar pra vocês Né? Pra já sair Tem um vídeo muito Que eu quero também postar Em outubro Que vai ser Em relação A outubro rosa Não tem nada a ver Com a viagem, tá? É outro vídeo Que já tem dois anos Que eu tô pra postar E também não postei A gente já vai fazer caso Ainda vou testar mais coisas Do Apple Watch Mas pra mim O mais legal É o negócio dos dois toques Que eu faço assim Que aí, ó Quando eu quero mostrar Não funciona Tá vendo? Tá vendo que ele tá mexendo? Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça de seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber mais notificações E, gente Daqui a exatamente Três dias Vai sair O especial de Londres E também o dia que saiba O especial de Londres Vai ser um dia meio doido Então é isso, gente Um beijo da boca E até o próximo vídeo Tchau!